O que é isso? É tarde pra você ir embora, não é melhor você ficar Te empresto uma roupa minha, nem que nem vai precisar Olha nos meus olhos, lê a minha mente Vai que de repente a gente tá pensando igual No sofá da sala, energia surreal Aqui dentro a mola, fora temporal Olha nos meus olhos, lê a minha mente Vai que de repente a gente tá pensando igual No sofá da sala, energia surreal Aqui dentro a mola, fora temporal Olha nos meus olhos, lê a minha mente E a casa briga sobre a gente Será que pode melhorar? Pra melhorar, que tal chocolate quente? Olha, tá tarde pra você ir embora Não é melhor você ficar Te empresto uma roupa minha, nem que nem vai precisar Olha nos meus olhos, lê a minha mente Vai que de repente a gente tá pensando igual No sofá da sala, energia surreal Aqui dentro a mola, fora temporal Aqui dentro a mola, fora temporal Olha nos meus olhos, lê a minha mente Vai que de repente a gente tá pensando igual No sofá da sala, energia surreal Aqui dentro a mola, fora temporal Aqui dentro a mola, fora temporal Olha nos meus olhos, lê a minha mente Olha nos meus olhos, lê a minha mente Vai que de repente a gente tá pensando igual Vai que de repente a gente tá pensando igual No sofá da sala, energia surreal Aqui dentro a mola, fora temporal